Brigamos Brigamos Porque Dialogamos Não chegamos à conclusão Errado Quem é? Já resolvi Já decidi Separação Amor Não há Não adianta mais viver tentando em vão Dizer a outros desse amor será bobagem Não dá coragem de fazer revelação O videotape que gravamos Nessa vida que levamos É proibido pra menor Chore Calada Machucada Não diz nada que é melhor Se algum dia O nosso filho perguntar onde eu estou Não toque nunca na verdade por favor Anjo não devem Pagar pelo pecador O videotape que gravamos Nessa vida que levamos É proibido pra menor Chore Chore Calada Amor 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 Amor